Hey, what's up? Well, today we're gonna learn how to use the words no, nobody, nothing, no one, and nowhere. So, check it out! Bom, pessoal, hoje nós vamos aprender a utilizar a terceira família dos pronomes indefinidos, que são as palavras no, nobody, no one, nothing e nowhere. Bom, a primeira coisa é saber o significado de cada uma. Então, no significa nenhum, nothing significa nada, no one, ou nobody, é ninguém, e nowhere, é em nenhum lugar. Mas aí alguém vai perguntar, a palavra no não significa não? É, também significa não quando você usa isoladamente. Eu faço uma pergunta para você e você fala não. Então, você responde não, mas também significa nenhum. E você sempre vai usar junto com algum substantivo. Bom, essas palavras são usadas de duas formas diferentes. A primeira é que elas são usadas no início de frases ou de forma isolada, sozinhas. Então, deixa eu mostrar alguns exemplos. Nobody came to talk to me. Nobody came to talk to me. Então, eu estou usando ninguém, nobody, no início da frase. Você pode usar no one, também, para dizer ninguém. É a mesma coisa. Então, nobody ou no one. Um detalhe é que no one é escrito separado. Outro exemplo. No computer system is free of having bugs. No computer system is free of having bugs. Nenhum sistema de computador está livre de ter erros. Então, aqui eu usei no como nenhum. Está vendo? No computer system. Então, nenhum sistema de computador. Nothing is more important than my family. Nothing is more important than my family. Nada é mais importante do que a minha família. Então, essas palavras podem ser usadas dessa forma, no início de frases, como sujeito da frase. E elas também podem ser usadas sozinhas, de forma isolada. Então, por exemplo, eu pergunto para você Where are you going? Where are you going? Estou perguntando, onde você vai? Aí você fala Nowhere. I'm staying here. Então, você falou Nowhere. Então, significa em nenhum lugar. Para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. Nowhere. I'm staying here. Então, você pode usar dessa forma, de forma isolada. A palavra sozinha. Olha outro exemplo. What did you do? What did you do? O que você fez? Aí você responde Nothing. Está vendo? Nothing. Nada. O que você fez? Nada. Então, quando você usa de forma isolada para dizer Nada. Ninguém. Nenhum. Você usa, então, dessa forma. Quando a gente fala, por exemplo, No problem. Está vendo? Nenhum problema. No problem. Bom, essas palavras também podem ser usadas no meio das frases. Aí, quando você usa no meio de uma frase, existem, na verdade, duas opções quando você quer falar alguma coisa negativa. Então, eu vou te dar as duas opções para você ver o que muda. Então, olha só. Vamos supor que eu queira dizer assim Eu não vi nada. Então, você tem duas opções. Você pode usar Nothing. Aí você diz I saw nothing. Então, em português, a gente diz Eu não vi nada. Então, em português, a gente usa a dupla negativa. Então, a gente fala o não, que é uma palavra negativa, e o nada, que também é uma palavra negativa. Em inglês, você não pode fazer isso. Não é correto, em inglês, você fazer uma dupla negativa. Embora você vá ouvir nativos fazendo isso, é um erro, mas eles cometem esse erro também. Na gíria, eles acabam fazendo isso. Mas, o inglês correto, você não deve usar dessa forma. Então, você pode dizer I saw nothing. Como nothing já é uma palavra negativa, então, você não coloca o verbo negativo. Está vendo? Fica I saw. Dá a impressão que você vai falar alguma coisa afirmativa. Eu vi nada. Só que, em inglês, é assim mesmo. Em português, é que a gente acaba tendo que colocar um não a mais para a nossa frase ficar correta. Agora, você tem uma segunda opção em inglês. Essa mesma frase, eu poderia dizer I didn't see anything. I didn't see anything. Eu não vi nada. Entendeu? Então, é a mesma coisa. I saw nothing. Ou, I didn't see anything. A diferença é que, quando você usa a família do não, você deve colocar o verbo afirmativo, mas a frase vai ser negativa. Quando você usa a família do any, você deve colocar o verbo negativo para que a frase fique negativa. Porque o any em si não é uma palavra negativa. Mas ele pode ser, pode ficar negativo quando você coloca o verbo negativo. Ok. Então, vamos lá. Vamos ver mais exemplos que fica mais fácil de entender. Vamos supor que você queira dizer assim Não tinha nenhuma loja aberta. Não tinha ou não havia nenhuma loja aberta. Então, você tem duas opções. Você pode falar There were no stores open. There were no stores open. Ou There weren't any stores open. There weren't any stores open. Então, eu posso usar no stores ou any stores, só que aí, em um caso, eu coloco o verbo afirmativo, no outro, eu coloco o verbo negativo. Aí, você quer dizer Eu não fiz nada. Então, você pode dizer I did nothing. I did nothing. Ou você pode usar I didn't do anything. I didn't do anything. É a mesma coisa. Vamos supor que você queira dizer Não tinha ninguém em casa. Não havia ninguém em casa. Você pode usar There was nobody at home. There was nobody at home. Ou você pode dizer There wasn't anybody at home. There wasn't anybody at home. Olha outro exemplo. Você quer dizer Eu não vou para nenhum lugar esse final de semana. Então, eu poderia dizer I'm going nowhere this weekend. I'm going nowhere this weekend. E você também pode dizer I'm not going anywhere this weekend. I'm not going anywhere this weekend. Então, nesses casos que você usa no meio da frase, você pode usar tanto a família do no quanto a família do any para dizer algo negativo. Nenhum, nada, ninguém. A diferença vai ser Se você preferir a família do no, use o verbo afirmativo. Se você preferir a família do any, use o verbo negativo. Então, é isso, pessoal. Essa é a terceira família dos pronomes indefinidos. Se você não viu o vídeo sobre o any e sobre o some, eu vou deixar o link aí para você dar uma conferida. Se você gostou, dá um joinha aí para a gente. Deixe seu comentário ou sua dúvida aí abaixo. E se inscreva no canal para você receber outros vídeos como esse. Vai aparecer um link aí para você na sequência. Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.